Sabia que com apenas 5 Robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza galera, tô mostrando pra vocês aqui essa nova face aqui de 5 Oi, o que acabou de tá chegando mano, aqui no catálogo, beleza? E tem esse outro negócio aqui, lembrando galera, pegue esses itens, porque alguns dos itens, não são todos, estão ficando por Robux depois de um tempo, beleza? Então pode ser que você pode tá ganhando um item aí mano, pegar um item aqui de graça no catálogo, depois você pode ter um item de Robux. Isso aqui é basicamente um skin montada pra você né mano, mas é um item totalmente de graça aí. Se você não é inscrito aí mano, se inscreve se você tá chegando aqui agora mano, muito obrigado pela oportunidade. Se inscreve aí que você não vai tá perdendo nenhum item graça. É, me segue na descrição do like, bateu tudo na edição e entra no Google Discord, vou tá deixando os dois links aí na edição pra você estar pegando. E dá uma adiante esses vídeos que tão aparecendo na tela aí, beleza? Fiquem todos com Deus e fui!